Música 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 Foda-se, ai meu deus Música bom pessoal eu to aqui para o primeiro vídeo de skyhawars do canal e hoje eu vou trazer aqui algumas partidas já que vocês estavam pedindo né então vamos aqui né jogar porque o bug é doido mesmo eu tentei gravar com o vídeo no meu país e não deu certo então pessoal vamos aqui para a primeira partida vou selecionar o kit viper aqui que é um kit que eu tenho mesmo então ele é um kit bom é um kit bem AP falar a verdade é estamos aqui nesse mapa que bastante gente não sabe onde tem os baús mas felizmente eu sei né então já começa aqui ó fazendo parkour aí você tem que vir aqui entrar aqui aí você tem que subir essas escadas aqui você sabe que quebra essas linhas aqui tudo aí tá bom pronto agora você abre aqui pega o que tem aqui pronto eu tinha uma calça aqui olha eu tinha uma calça tá ok eu vou saber aqui se tiver picarete eu não tenho aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui ó tá aí eu abri esse aqui tem tudo que eu preciso entendeu pronto feito isso vai ser um tutorial aqui o maluco é doido mano o Lenny gameplays tutorial isso tá ok agora eu vou subir uma torre aqui tá caindo pelo fish Aquele cara tá pesadão, morreu Eita, porra Eita, porra Não é que o maluco voltou, mano É o que, mano Olha, eu tô bem de boa Se ele vir aqui pra cima, ele vai sofrer Eita, porra Me der pelo gol Se fodeu É uma... Nossa senhora, eu tô aqui tentando gravar Vamos pra segunda partida Já coloque uma explosão aqui Que merda Editor, me trollou Pra quem não sabe, eu sou o editor mesmo Não tem outra pessoa que edita meus vídeos Tá ok, vamos começar aqui a outra partida O Adkit vai perder de novo Um carinha muito otário Eu só queria gravar um vídeo Daqui a pouco eu chamo o carinha VIP aqui Mano, tô nem aí Colocar a Interlaunch aqui, tá ligado E eu quero ver os caras ganhar Bora, já come... Começar essa partida aqui é insano Então pessoal, esse que é o primeiro vídeo de Sky Wars Eu queria falar com vocês que tipo... Vai, aberto... Tá ok, vai, aqui em segundos pra começar a partida Ó, eu já tô é largado ali Ah, não, tô Ah, mais ou menos Ah, mano Quando eu quero jogar, mano Entrou todo esse cara na partida Pera aí IBR Pedro Games IBR Hudson Games Caramba, hein Esses caras tão timalas Vai ter time aqui, mano É o que? Ok Peguei essa aqui a partida Peguei aqui Já começou, né Não vai começar a partida Ó, tem gente que quebra o baú Mas eu só é desse Eu não quebro o baú Coloca ele aqui, tá ligado? Vou pegar esse baú de lava Ó, o esquema daqui, mano Descebido É essas possam assim Acertou Já que eu matei uma Não, não, não Tá atirando aqui com o lane, né Aqui é lane e a gente crash Ó, ó Já vem outro ali, ó Ah, eu vou pegar uns bloquinhos aqui Ah, não sei o que 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 Ah, não, não Ah, não, não Já foi com o bad Já foi com o bad E aí, pessoal Ó, já com ele aqui, ó E tá por Mori Acho que esse maluco tá mais no cap E eu não vou em cima dele nem, rapaz Ah, regó Tá, poxa Como é que eu tomo essa poção tão rápido? Não tá vendo isso aí? Ó, já dopei um ovo ali Taca o ovinho nele Eita, porra Chegou o outro Eita, porra O Hudson Game Hudson Gamer Hudson 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 Não me faleça Hudson, não estou aqui Estou bugando Pronto Quase faleci Por Hudson Olha, um time no fish Objetivo Coloca a música de ação Põe Se 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 Não sei. Não sei.